Boa noite a todos, meu saravá pra você que tá me assistindo aí, sou o pai Rafael Cigano, venho trazendo pra vocês mais uma novidade, que é um jogo live todo dia, live com o Baralho Cigano, com o Tarô, live com o Tarô dos Exus também, entendeu? Prosperidade, paz, projetos, caminhos abertos. E também mais uma novidade que eu vou trazer aí no canal, todo dia eu vou trazer, é o sal grosso, tá? Pra enterrar nome dos inimigos, você tem os seus inimigos aí, tem pessoas aí te atrapalhando, pessoas te tirando da paz, da concentração, da fé, então eles vão tudo queimar dentro do caldeirão e também vai ficar aqui preso no sal grosso, tá? Já botei aqui o cristal pra absorver todas as energias negativas, pra que ela fique aqui. Então aqui tem um prato de barro com sal grosso, você vai fazer sua concentração, sua prosperidade, vai fazer seus pedidos, vai botar o nome aí na live de uma das pessoas e a gente vai enterrar o nome das pessoas aqui, dos seus inimigos aqui. É aqui onde os seus inimigos vão entrar. Quem quiser fazer jogo particular com o Baralho Cigano, tá? Quem quiser fazer jogo particular com o Tarô, com o Baralho Cigano, vida passada, vida pessoal, é só me chamar aí no WhatsApp que eu vou passar o valor do trabalho, tá? O valor do jogo, quem quiser fazer jogo, jogo pessoal, jogo pra sua empresa, pro seu negócio, pra saber se tá tudo bem, é só me chamar. Quem quiser fazer trabalho a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, me chama no WhatsApp aí que eu vou responder tudo, tá? Então tem live todos os dias, tanto live aqui na minha casa, quanto live no meu terreiro. Live todos os dias, jogando baralho, conversando, batendo papo. Aqui no Pai Rafael Cigano, trazendo pra vocês aí do Instagram e do YouTube também uma chamada pra você aí que quer mudar de vida, que quer proteção, prosperidade, caminhos abertos, tem fé, porque sem sua fé eu não faço nada. Então tô aqui trazendo pra vocês um dom, que é um dom maravilhoso de jogar carto Baralho Cigano e me apresentando pra vocês pra que vocês se sintam cada vez mais à vontade comigo, tá? Então um beijo a todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!